Olá pessoal, seguem mais um vídeo, hoje eu vou apresentar uma edição muito especial que é o aniversário de 15 anos da revista 4 rodas, a edição 181, ano 16, ano 181, agosto de 75 e essa edição é muito especial porque ela tem o suplemento da Fórmula 1, suplemento 181 e tem essa edição especial 181A, com essa linda capa e vem esses dois mapas que apresento no final do vídeo então é uma revista bem grande, comemorativa de aniversário, com os dois novos Chevettes CV do Opala 76, teste Dodge 1800, teste de uma Vinic Sedan, grátis Hermes exclusivo como foi o GP da Alemanha Pinifarina do Brasil até 78, teste de modos 500 cilindradas bom, para não problemar o vídeo, passar revista em revista e depois eu apresento os seus suplementos a propaganda aqui, o milagre do amor, fazer a enciclopédia da vida sexual aqui propaganda para fazer assinatura a vida selvagem do zoológico a intenção aqui, como falo em todos os vídeos, é apenas reeternizar o Simba Safari em São Paulo reeternizar as páginas da 4 rodas aqui no YouTube propaganda da Alfa o carro elegante se veste de Dragster Placar, propaganda da Placar Air France perigo na ultrapassagem é um carro que pode ser resistente, econômico e confortável ao mesmo tempo basta ser Corcel Freys a influência do peso SKF cada vez que eles veem se você ganha Goodyear aqui ó, propaganda da Fórmula 1 muito legal o alarme contra o trânsito impedido Grand Prix o novo Monza bonito e inútil Suzuki escape com vida Varda coisa de freio, né olha Super Shell aqui pensa inteligente Fusca 1300 mercado do automóvel olha que legal essa bolsa de revistas acionamento de trabalho do Executivo Brasileiro propaganda da Abril, né Gradiente opa coloquei uma página aqui uma página importante Dodge 1800 um carro com nova imagem no mercado bem legal, né Opala nova linha 76 olha que lindo esse desenho essa faixa ficou bem legal, né essa faixa central os modelos para 76 que a GM vai apresentar esse de setembro, outubro Opala SS4 e SS6 são os que apresentam o maior número de modificações externas basicamente a linha GM para 76 que é pet o anterior super teste comparativo Honda CB500 muito legal prea disco entrevista homem de sangue esgotada chevette a GM vai lançar o luxo e o quatro portas nossa aqui imagens lá da GM em São Caetano do Sul bem legal, né peças quantos você gasta em dois anos bem interessante a matéria com manutenção, né Brasília aqui o mapinha bem provável para acessar Brasília opa aqui o mapa de Brasília aqui o avião bem desenhado aqui bem legal isso, né os monumentos as suas construções o novo estilo está chegando ao Brasil Pini Farina que legal, né Pini Farina desenha carros italianos aprenda a trocar seu platinado como economizar gasolina a emoção de ser livre no espaço voo de pipa ah, não teria coragem mas deve ser muito legal, hein aceite desafio do Chevette olha que legal melhor estilo maior espaço vai marcando Chevette concorrente interessante Inglaterra Anderson vence como campeão olha que legal muito bacana como entrei para a história George Shecker na divisão 1 Moco chega em primeiro Super V um dia fácil para Chateaubriand Kart Giafone campeão na última volta propaganda do rodão Oligante Bugatti vive de novo olha que lindo esse Bugatti Chateaubriand vence de novo opa propaganda aqui da Barça Castrol olha essa propaganda do Hollywood bem legal, né vou mostrar primeiramente aqui o suplemento Fórmula 1 o Emerson narrando como foi a vitória na Alemanha bem legal essas imagens, né e esses suplementos são bem legais olha que foto linda Latif o seu Isoford IR agora a edição especial mar olha que capa bonita muito legal, né Porto Seguro campeão ensino a velejar campo selvagem na Riva Santos motronáutica enfim até o papel da revista é diferente uma aventura na Bahia Porto Seguro Ilhéus sol e mar a idade do ouro desafio da montonáutica bem legal, né marimbá pesca no mar frio do mundo viaja a paz de Itaparica bem legal, né umas fotos bacanas está acabando a vinda dos mares poluição difícil achar uma revista dessa aqui ainda tão íntegra dessa condição, né casas de praia fico muito feliz quando pego mexo na minha coleção encontro umas revistas em tão bom estado com essa aqui bem legal, né e por ser suplemento às vezes é difícil de encontrar porque muita gente não lia não gostava desse tipo de matéria o foco era só apenas a quatro rodas acaba que esses suplementos vão ficando desapercebidos, né golfinho bahia propaganda aqui e está com todas as propagandas revista realmente muito íntegra muito honesta, né muito legal o petisco do mar bom demais, né nos petiscos do mar tomar ovum uma cachaça caipirinha aqui bem legal velejar colom grande esse vídeo mais uma edição histórica, né edição de aniversário de 15 anos com dois suplementos mais esses mapas Rio Santos Mar da Bahia está aqui, ó muito legal, né o mapa não preciso ficar detalhando está aí, pessoal mais uma edição muito bonita apresentada espero que estejam gostando do projeto e se sim por favor deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no canal que me motiva muito me siga também no Instagram arroba garage do Chico até a próxima edição muito obrigado mesmo valeu a próxima edição a próxima edição Obrigado.